O Presidente da República se promove o Major General Falu Ratelec, o Tenente General e a Loro Rua, Fulano Febreiro. Ministro, Defesa, Filomeno Paixão confirma e a tempo desse que o Presidente da República se rala a promoção do Chefe Estado-Maior General FFDTL, Major General Falu Ratelec, o Tenente General. Mas B, promoção do Vice-Chefe Estado-Maior General FFDTL, o Chefe Estado-Maior FFDTL. Se der o que acontece, também se reem decisão o Presidente da República. Só o General FFDTL, o Tenente General FFDTL, o Tenente General FFDTL. Para que inclui o Sr. Vice-Chefe Estado-Maior General FFDTL. Chefe Estado-Maior General FFDTL, Major General FFDTL. O Tribunal FFDTL, o Tenente General FFDTL. O Tribunal FFDTL, o Tenente General FFDTL. O Tribunal FFDTL, o Tenente General FFDTL. Mas continua o serviço do Tenente General Reformado, Leriana Timur, Jalona. O Tribunal FFDTL, o Tenente General FFDTL. O Tribunal FFDTL, o Tenente General FFDTL. O Tribunal FFDT, o Tenente General FFDTL. O Wrestling General FFDTL. maior-general Falo Ratelay, chefe-estado maior-general Força Armada. Brigadeiro-general Calixto Santos Coliatti, chefe-estado maior-general Força Armada. No comodoro Pedro Clamar Fui, chefe-estado maior-força armada. Juvenal da Silva, Bá, RTTL.